O que está acontecendo aqui hoje é a concretização de um sonho que a gente já tinha pensado há muito tempo atrás. O Brasil precisa tomar uma decisão de querer se transformar em um grande país. A gente não é um grande país porque a gente tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A gente não é um grande país porque tem 200 milhões de habitantes. A gente vai ser um grande país quando a gente definir um país soberano com qualidade de vida para o seu povo. A gente precisa aprender a gostar do Brasil. Continue tendo confiança que esse país resolveu encontrar o seu destino, ser uma grande economia ter uma qualidade de vida para o seu povo. As pessoas têm direito a ter uma vida digna e é essa a nossa obrigação. Trabalhar, estudar, ter acesso a lazer, a cultura, viajar, cuidar da sua família, ajudar a cuidar do clima desse país. Meditat Putz De amor A gente precisa ter acesso a isso. Obrigado.